Você está tirando foto? Não. Aí ó, peguei nessa varinha aqui. Eu peguei nessa varinha de mão aqui. A varinha tem 4 metros. Aí aqui pra você ver. O que é isso que você pegou? Peguei na minhoca. Soltei uns 3 kg. 3 kg desse tamanho aqui eu soltei uns 3 kg. E o pacu? Peguei um pacu também de uns 6 kg. Soltei também o pacu. Aí pessoal de YouTube. Tava louco pra fazer uma pescada. Eles te matam. Olha as grandonas aqui. Aqui ó. Pega na mão. Aqui ó. Olha. Ela está vivinha. Opa. Olha. Está vivinha. Quer ver a cabeça dessa tilapa aqui? Que jeito que ela é? Hum. Mostra para lá. Olha só a mostança. Olha ela. Olha ela. A cabeça dela é diferente. Está aqui né André? Aquela ali do cantinho ó. Está aqui ó. Em cima. Perdi ela. Eu não vou dar porque ela é diferente a cabeça dela. Essa aqui irmã. Primeira aqui ó. É essa? Não. É isso aí galera. Beleza? Tchau. Tchau. Tchau.